Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, mais uma informação atualizada para você, para tirar todas as dúvidas, trazer esclarecimento e o principal de tudo, conhecimento, que através desse conhecimento você consegue resolver muitas coisas, não só no INSS, na própria vida, então é importante sempre acumular esse conhecimento para que você não seja ludibriado nem enganado, nós vamos falar da redução de incapacidade no INSS, Essa redução de incapacidade é um dos requisitos para concessão de benefícios, como o auxílio-acidente e para passar pela reabilitação profissional, em outras palavras, o segurado que sofreu algum problema que impede de trabalhar, normalmente ele tem direito a um benefício do INSS, agora será que é em todos os casos? Bom, para receber, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, é necessário você ter pago pelo menos as contribuições no INSS, que seria no mínimo 12 contribuições, que é para ter a qualidade de segurado, antes da redução da capacidade laborativa, quer dizer, você tem que ter pago as 12 contribuições antes de sofrer, por exemplo, um acidente ou mesmo uma doença, Existem algumas exceções a essa regra, no caso, por exemplo, de doenças ocupacionais, acidentes ocupacionais que estão relacionados dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, com a sua profissão, tem algumas outras regras, nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos sobre isso, Bom, o artigo 86 da lei 8.213, barra 91, diz que o auxílio-acidente, ele será concedido como indenização, tá, ao segurado quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem, tá, em sequelas que impliquem a capacidade para o trabalho, que habitualmente esse segurado exercia, tá, Lembrando sempre que o auxílio-acidente, ele não se acumula, tá, com o auxílio-doença ou com qualquer outra aposentadoria, e será devido apenas depois que as lesões do acidente, elas forem consolidadas, quer dizer, depois que elas forem comprovadas, Então, quem está de auxílio-doença não pode receber o auxílio-acidente, tá, geralmente o que que acontece? Quando esse segurado que está recebendo o auxílio-doença é diagnosticado, que ele ficou com uma lesão, que reduziu a sua capacidade laborativa, quer dizer, ele vai voltar a trabalhar, ele pode voltar ao mercado de trabalho, mas ele não tem mais aquela capacidade de 100%, tá, foi reduzida devido o que? A lesão, devido a algum problema de saúde que ficou, e ele não consegue mais desempenhar as habilidades que tinha, então, nesse caso, se cessa o auxílio-doença e passa-se a pagar o auxílio-acidente, tá, A única exigência é que a pessoa comprove a relação direta entre o acidente sofrido, a doença contraída e as lesões permanentes que dificultem atividades profissionais, tá, E como não há, por exemplo, um grau de comprometimento necessário, por exemplo, ela não fala, ah, só tem direito ao auxílio-acidente quem tiver um grau X de lesão ou de doença, não, não existe isso, tá, até a mínima redução da capacidade, olha aí, ó, pode ser suficiente para você fazer jus ao benefício, tá, então isso é muito importante saber, se você teve aí um problema, por exemplo, na mão, né, A gente vê que as pessoas, às vezes, tem aquela tendinite, né, e perde, por exemplo, alguns movimentos na mão, mas a pessoa continua podendo desempenhar uma função, só que ela tem dificuldades, por exemplo, para digitar, Então, o que que acontece? Ah, mas é mínimo, ele está mexendo a mão ainda, mas para digitar não consegue, já tem direito ao auxílio-acidente, tá, se tiver afastado de auxílio-doença e receber alta, O perito, num caso como esse, deve sim, é, ceder, né, conceder o auxílio-acidente para esse segurado. Agora, uma pergunta também muito recorrente é se existe estabilidade, tá, Após um ano do retorno a uma empresa, né, a empresa pode dispensar você, tá, a estabilidade não é até aposentar, você pode entrar com uma ação, tá, de indenização contra a empresa, Por exemplo, pela perda parcial da capacidade laborativa, porém, será apurado, né, se a empresa concorreu à culpa do acidente que ocasionou a lesão, Quer dizer, nós já falamos, você teve um problema dentro da empresa, um acidente dentro da empresa, você tem que comprovar que a empresa, por exemplo, Ela não fornecia um equipamento de segurança, que a empresa obrigava você a trabalhar acima de uma carga horária, exigindo uma meta, Existem diversos casos que devem ser comprovados na justiça, e lembre-se, a empresa vai vir com um batalhão de advogados em cima, Querendo contestar a sua decisão, falando que não, o acidente foi responsabilidade tua, você que não foi responsável na hora que você estava, Por exemplo, operando uma máquina, alguma coisa nesse sentido, então prepare-se, tá. Bom, para auxílio-acidentes ocorridos depois da reforma da Previdência em 12 de novembro de 2019, Se você sofreu um acidente ou contraiu doença dentro dos requisitos do auxílio-doença até 12 de novembro de 2019, Tem direito adquirido ao benefício com as regras pré-reforma, tá, então pós-reforma. Nesse caso, o valor do benefício, ele é 50% da média, tá, dos 80% das maiores contribuições que você fez no INSS desde 1994. Bom, para resumir, o valor do auxílio-acidente é 50% do valor que você recebia, por exemplo, de auxílio-doença. Você recebia 2 mil de auxílio-doença, o valor do auxílio-acidente, ele é mil reais. Você retorna ao mercado de trabalho ou de sua empresa, volta a receber o seu salário juntamente com o auxílio-acidente. Agora tem um problema, o auxílio-acidente, antes ele só cessava, por exemplo, quando esses segurados se aposentassem ou então falecessem. Depois da reforma da Previdência, mudou algumas coisas. E o ano passado nós tivemos uma medida provisória que autoriza o INSS também chamar para pente-fino e revisão esses segurados que recebem o auxílio-acidente para constatar, para avaliar se ainda existe o problema que gerou o benefício. Então o que está acontecendo? Tem muito segurado que está recebendo alta do auxílio-acidente. Caso você seja prejudicado, você já sabe qual é o caminho, né, procurar na justiça, tá. Bom, por lei, o próprio INSS, ele deve oferecer reabilitação profissional, tá, fornecer órteses e próteses para ajudar na reabilitação. Lembramos que os benefícios de incapacidade, eles são passíveis, sim, por lei, tá, em serem chamados, por exemplo, ou encaminhados pelo perito do INSS para reabilitação profissional ou mesmo judicialmente, que anda acontecendo bastante casos, tá. A própria justiça encaminhando segurados para reabilitação profissional. Quando o segurado, ele é chamado para reabilitação profissional, ele é obrigatório, tá, ele não tem opção, por exemplo, de dizer eu quero ou não quero participar. Os benefícios por incapacidade tem a concessão prevista no artigo 59 a 64 da lei 8.213 e no artigo 201. Serão concedidos mediante contribuição de segurados que preencherem requisitos necessários para recebimento de benefício ou reabilitação profissional. Quer dizer, isso está dentro da lei, tá. Os benefícios mais comuns, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Dentro da reabilitação profissional, nós já falamos aqui de certos cursos que são oferecidos. Muitas vezes vão oferecer um curso para você aí que não tem nada a ver, né, com a função que você desempenhou há anos, mas você é obrigado a participar da reabilitação profissional. O bom da reabilitação profissional é que em vez de você, por exemplo, receber uma alta num pente fino ou numa perícia médica, dentro da reabilitação, enquanto perdurar o programa, você não tem o seu benefício cessado nem os pagamentos, tá. Agora, o cumprimento da reabilitação profissional é obrigatório. Muitas vezes aí estão encaminhando para a reabilitação profissional e não estão chamando para fazer curso, não estão chamando para nenhuma atividade. Segurados estão se sentindo muito inseguros com isso. Muitos já foram chamados, por exemplo, por um assistente social para fazer uma entrevista. E nessa entrevista foi avaliada toda a situação. Pessoal, na reabilitação profissional, não conta somente a lesão, não conta somente, por exemplo, a doença que está impedindo esse segurado de trabalhar, tá. É verificado também a situação social desse segurado, tá. O ambiente que ele mora, se tem família, grau de escolaridade, tem tudo isso que conta dentro da reabilitação profissional. E, por exemplo, um segurado que foi encaminhado para a reabilitação profissional quando estava no período de graça. Ele foi mandado embora de uma empresa, estava naqueles 12 meses de carência, né, que ele pode, se sofrer algum acidente ou uma doença, ele pode pedir o benefício. E ele foi encaminhado para a reabilitação profissional. Ele está desempregado. Se você envia essa pessoa para a reabilitação profissional, dá para ela um curso em qual ela não vai se adequar. Ou ela não tem possibilidade de exercer a função que foi adaptada ali para ele, né. Na perícia, eles dão o certificado e falam, ó, tá pronto para trabalhar. Não consegue o encaminhamento para nenhuma empresa, por exemplo, que tenha aí parceria com o INSS. Essa pessoa, ela não pode ficar desamparada. A única fonte de renda que ela tinha era o benefício que estava recebendo enquanto estava na reabilitação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Baixa escolaridade, principalmente, tá. Se você está desempregado e com baixa escolaridade, o INSS não tem como, por exemplo, dar baixa no programa de reabilitação e te abandonar aí a própria sorte. Isso não existe, porque coloca em risco o seu sustento e o sustento da sua família, tá. Então, essas são informações muito importantes relacionadas, por exemplo, a você que ficou com uma sequela, que ficou com algum problema, que diminuiu a sua capacidade para o trabalho, você tem direito ao auxílio-acidente. Se você está recebendo o auxílio-doença, está terminando, por exemplo, o perito, está achando que você já está melhor, cobre do perito. Olha, eu estou com uma sequela, não tenho condições de desempenhar o meu papel profissional como antes. Eu tenho direito ao auxílio-acidente. Por isso, o conhecimento é muito importante. Numa situação como essa, você citar para o perito que você tem conhecimento da lei, já muda muita coisa, tá. O perito não vai negar, porque ele sabe que você tem conhecimento da lei. Para aquele que está mal informado, que não sabe, passa sem percepção e o INSS é que sai beneficiado, né. Ele acabou negando aí um benefício que era direito desse segurado. Você que está sendo prejudicado de qualquer forma no INSS, você encontra aqui no canal diversos vídeos que nós tentamos ajudar aí a resolver qualquer problema. Mas se não houver uma solução, não houver o reconhecimento dos seus direitos, procure a justiça, tá. Um benefício de incapacidade, ele é necessário que você comprove com elementos, sabe o que é a documentação que você tenha, laudos, histórico cirúrgico, laudo de tratamentos que você fez, receituários médicos. Tudo isso é muito importante para se anexar no processo, para o magistrado ter ciência das suas condições e colocar em prática o que está escrito na lei. Mas você também vai passar por uma perícia judicial, tá. Então, aguarde. E a própria justiça também pode lhe encaminhar para a reabilitação profissional. É bom estar sempre ciente dessas informações atualizadas, pessoal, porque você não é pego de surpresa, tá. De repente aí acontece algo e você não sabe o que fazer. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que essas informações tenham sido importantes, elucidaram, trouxeram conhecimento, que vai ajudar você. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos. Pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de meses já que você não encontra a solução. Mas nós vamos te ajudar. E o melhor de tudo é de graça, você não paga nada, tá. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, domingão, terminando aí o domingo, vamos seguir em frente para mais uma semana. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família com paz, amor, prosperidade, muita saúde, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.